Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio e nesse vídeo aqui eu vou te passar algumas dicas aí de pintura digital, tá? Principalmente aí voltado para iniciantes, quem tá aprendendo aí vai ser muito, pode ser muito produtivo. Então é o seguinte, na pintura digital a gente tem basicamente aí quatro pilares principais, tá? Vamos imaginar que aqui é o chão, a gente tem um chão aqui e nós temos quatro pilares, tá? Pilar 1, 2, 3 e o pilar 4. Beleza, o que são esses pilares? Esse primeiro pilar aqui é o pilar da forma, tá? Pilar da forma. Pilar da forma seria o seguinte, quando a gente observa um objeto, quando a gente tem intenção de reproduzir esse objeto num desenho, isso aqui também vale para a fotomanipulação, tá? Você tem que visualizar primeiro a forma que aquilo vai ter, certo? Aquela estrutura. Então vamos supor que isso aqui é a página. Então como seria a forma disso? Vamos supor que eu teria uma pessoa, você tem que visualizar primeiro silhuetas, tá? Vamos supor que eu tenha uma pessoa aqui, por exemplo. Vamos imaginar que é um guerreiro de armadura, tá? Olha só, aí você imagina primeiro a silhueta desse guerreiro, tá? Você vai imaginar primeiro essa forma e aí posteriormente a gente imagina o contorno, tá? A estrutura aqui da ilustração. Então por exemplo, imaginando esse guerreiro aqui, Vamos supor que tem um cavaleiro aqui e aí na forma dele ele está com uma trança grandona, o cabelo voando, né? Isso aqui é só rascunho, é rabisco horrível, tá? Então o que é que acontece? Depois que a gente imagina essa forma, a gente já consegue estruturar melhor como seria mais ou menos essa ilustração. Vamos supor que ele está no topo de um penhasco, tá? Aí é tudo de silhueta assim mesmo. Assim funciona a questão da estrutura do desenho. Então ele está no topo de um penhasco e mais formas. Eu teria, por exemplo, montanhas, tá? Cadeia de montanhas ali. Lá no fundo, uma torre gigante. Pois assim. Então isso aqui é a forma da ilustração, certo? Essa forma, ela também pode ser composta pelo seguinte. Pela contraforma que você pode trabalhar com o guestout. Vamos imaginar aqui. Guestout é, por exemplo, dois elementos. Vou mostrar um exemplo aqui de guestout. Aqui, se você jogar no Google, você já vai achar aí muita coisa em relação a isso. Guestout é quando, por exemplo, dois elementos formam um terceiro, tá? Então quando você tem, por exemplo, olhando esse aqui, e você vê uma árvore. Mas aqui na guestout, olha a sacada, tá vendo? Você tem outros elementos que estão formados ali dentro, fazendo a utilização aqui da forma. Então, por exemplo, às vezes espaço entre letras formam algum outro elemento, tá? Então isso aqui é a guestout. Resumindo, a questão do guestout, o que seria guestout? É a forma, tá? Então o seu cérebro interpreta essa forma a partir da junção de sombras ou de elementos. Então o que acontece? Quando a gente pode trabalhar também, a gente vai trabalhar com figuras, com imagens, a gente pode utilizar da própria guestout para fazer elementos ou para completar determinados elementos, para criar, por exemplo, determinada luz, sem precisar necessariamente pintar determinada região. Você projeta somente a sombra, já já vou mostrar esse exemplo. E a iluminação, né? A iluminação vai fazer o complemento e o seu cérebro vai entender que ali tem determinado elemento. Então vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, uma forma... Vou utilizar daquele exemplo novamente. Vamos imaginar que eu tenha aquela forma aqui, né? A forma aqui de um perfil. Aí eu teria esse perfil. Vou fazer ele completo aqui para ficar bonitinho. E esse perfil aqui espelhado, por exemplo, eu tenho o negativo dele que dá um cálicezinho ali, ó. Aí, por exemplo, vamos imaginar que eu queira fechar para realçar ainda mais essa questão dessa guestout aqui. Aí você reforça ainda mais esse elemento central. Um exemplo de onde eu utilizei a questão da guestout para fazer figuras, né? Elementos. Eu utilizei, por exemplo, no meu primeiro livro publicado, eu fiz essa ilustração aqui, ó. Eu fiz essa ilustração e essa ilustração, ela compõe duas páginas, sabe? No livro. Fica uma na esquerda e uma na direita, dessa forma aqui, ó. Então, na sacada aqui dos simbolismos, eu teria, por exemplo, dentro do conceito, do contexto da história, não vem ao caso, mas é interessante explicar. Eu tenho, por exemplo, a junção do conhecimento ou do poder de seres. A partir disso, eu tenho, por exemplo, uma ação e, para baixo, uma consequência simbólica. Ao mesmo tempo, no livro, tem a questão de duas árvores, que são duas árvores espelhadas, como se fossem dois universos que se espelham. Então, em uma delas, eu tenho a sabedoria que gera, por exemplo, as folhas e tem as raízes ali da consequência. E no outro universo, seria o contrário, essa sabedoria é a raiz que gerou ali toda essa estrutura. Também tem a questão de um rio, que está sempre presente, de um fluxo de energia. Então, você tem também essa ondulação, sempre fazendo esses movimentos, tá? Mas é só ideias e conceitos como, às vezes, você pode trabalhar com isso, tá? Em uma aplicação, em uma ilustração, vou mostrar o exemplo aqui. Teria isso aqui, por exemplo, creches aqui para artista, tá? Peguei isso aqui no Behance dela. Então, por exemplo, você tem toda essa forma, né, que molda ali e cria na sua interpretação o todo. Então, isso aqui é muito válido, vale a pena você se atentar a esse tipo de coisa também, tá? Então, o primeiro pilar que a gente tem é a forma. O segundo pilar que a gente tem aqui, o segundo pilar que a gente tem são os valores, tá? O pilar de valores. Os valores é o seguinte, valores eu não me refiro a preço, tá? Os valores são transições de tonalidade que toda ilustração tem. A melhor coisa para você treinar valores é fazer ilustração no papel, tá? Em grafite. Que valores seriam, basicamente, os tons de cinza, as variações aí de pretos até para os brancos máximos. Então, por exemplo, quando eu abro aqui o meu painel de cores, eu tenho aqui o preto. Não olha nada de cor aqui, tá? Foca só aqui. Então, por exemplo, seguindo aqui, eu tenho um valor máximo, certo? Aqui brilho 100%. Na medida que eu vou descendo, eu vou tendo valores inferiores até zerar. Com zero aqui nos valores, eu tenho zero ali de luz na minha tela, então eu tenho preto. E com a luz máxima aqui, eu tenho valores altíssimos aqui de branco, tá? Interferindo na minha composição. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui preto e branco. Posso fazer aqui, por exemplo, uma estrutura assim. E eu posso utilizar aqui a ferramenta de gradiente para criar esses valores. Vou criar assim. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a divisão de todos esses, certo? De todos esses valores aqui. E eu poderia até utilizar, por exemplo, focos mais quadrados, né? Para facilitar a sua compreensão. Porque, às vezes, um treino muito válido para você organizar isso, seria trabalhar primeiro com poucos blocos de valores. Vamos supor, um preto assim, um cinza dessa forma assim, um cinza já quase branco, pouca coisa. E um branco chapado, mais ou menos dessa forma. Então, se você trabalha com menos, você vai ter mais controle aí para administrar. E aí, depois, a gente vai fazendo uma mistura entre eles, na medida que a gente for refinando. E aí, você vai criando esse aspecto aqui, ó, de transição, tá? Aí vai ficando mais legal aí as suas transições. Aí você vai suavizando. Em determinadas áreas, você tem que deixar as bordas mais rígidas, tá? Porque isso aí faz parte. Eu vou entrar nesse assunto também. Já vou apresentar o exemplo aqui, que seria o seguinte. Vamos lá. Deixar aqui mais ou menos fácil, aqui, agilizado, uma forma aqui de um rosto, tá? E aí, aqui, nesse rosto, a gente vai fazer a definição desses valores iniciais, que eu só tracei essas linhas. Já imaginei a forma. Isso aqui é mais ou menos automático, mas você pode traçar também. E essa forma que a gente traçar, ela vai ter muita interferência no modo aqui como a gente interpreta, tá? Essas primeiras sombras. Então, por exemplo, seja no grafite ou até mesmo na ilustração digital, tá? Eu sempre gostei. Lógico, cada artista vai fazer de um jeito, mas no grafite realmente não tem como, né? Eu sempre gostei de definir as minhas sombras primeiro, tá? Então, por exemplo, pra imaginar isso aqui, a gente poderia, vamos supor, vou pegar um tom aqui de vermelho escuro, imaginar esses blocos de sombra dessa personagem. Então, a gente teria, por exemplo, você imagina a forma, como vão ser esses blocos de sombra, e depois fica mais simples de você traçar e estruturar essas bordas, tá? As transições de valores, de tudo. Então, por exemplo, vamos lá nas bordas, eu vou criar aqui, vamos supor, aqui uma área, áreas bem escuras, né? Vou fazer no cabelo dela toda aqui. Isso aqui é só ilustrativo, tá? Ó, dessa forma assim. Aqui eu teria o quê? Um bloco bem sólido, escuro. Você vai imaginar como se fosse um stencil, sabe? Imaginar que você estivesse fazendo um stencil aí pra camiseta, uma coisa assim. Então, eu tenho esse bloco bem escuro aqui. Eu teria sombras bem escuras aqui nessa região. Então, eu vou fazer aqui, acima dos olhos dela, por exemplo. Depois eu vou duplicar essa camada aqui. Eu vou fazer com certa transparência. Depois eu duplico ela pra gente ter valores aqui mais concretos, tá? Então, por exemplo, aqui nessa região, eu tô imaginando a luz vindo do canto superior direito. Depois eu vou clarear ali no cabelo. Por ora, é só a forma mesmo pra gente poder entender melhor isso aqui. Então, eu sempre recomendo você separar em blocos assim mais geométricos pra facilitar. E aí, depois a gente vai refinando, tá? Isso aqui vai melhorando muito. Então, por exemplo, vou fazer uma sombra aqui. Aqui esse lado todo dela é mais escuro mesmo. Aqui embaixo é pouca coisa. Posso fazer essa sombra aqui no queixo. Aqui embaixo tudo. Então, a gente fazendo esse estudo, ficaria algo, ó, mais ou menos desse jeito aqui. Vou dar uma refinada mais nisso. E a sobrancelha, né? A sobrancelha é bem escura. Nariz. Tava esquecendo. Vou duplicar aqui e você já vai ter um entendimento melhor a respeito disso. Olha lá. Mais ou menos desse jeito. Então, assim, quando a gente vai pintar, é interessante a gente ter essa atenção pra essas formas dessas sombras, certo? O peso que essas sombras vai ter na ilustração. Por isso que é interessante a gente estudar sobre as formas, porque aí a gente consegue visualizar. Você nem precisa fazer, assim, necessariamente toda vez, tá? Com o tempo de bater o olho, assim, na hora que você for construindo, você já sabe mais ou menos como que isso aqui vai comportar e como que isso aqui vai ser. Mais ou menos aí uma ideia pra você ter uma noção, olha só. Aí você já dá um volume muito grande. E aí, ao mesmo tempo, eu gosto de trabalhar com essas formas pras luzes. Então, por exemplo, eu teria aqui, vamos supor que eu vou usar um tom, assim, um tom mais claro, desse jeito, só pra dar o contraste. Então, eu teria pontos de luz mais fortes aqui, por exemplo, na testa, ó. Aqui no nariz, ó. Talvez um aqui, fazendo um contraponto ali de iluminação. Aqui no lado, aqui embaixo, nesse lado, ó. Algum aqui, na orelha dela aqui. E aqui, por exemplo. Então, aqui nessa parte, eu defini os dois extremos. Eu havia deletado lá. Que seria, mais ou menos, né, o extremo do branco. Só que nesse caso, eu tô definindo que o extremo do branco vai ser mais ou menos nessa região, tá? Olha só. Tá nessa região aqui. E o extremo do preto, que nesse caso eu não defini sendo um preto absoluto. Ele tá nessa região. Então, eu tô definindo que meus valores vão ser daqui, aqui, certo? O seu valor máximo não precisa ser um branco totalmente estourado, tá? Então, por exemplo. Agora, a gente pode definir os meio termos. Eu tenho uma aula sobre valores. Uma aula completa aqui também. Eu vou deixar aí na descrição. Eu recomendo você assistir ela lá, que pode te ajudar muito. Então, nesse meio termo, a gente pode ir dividindo aqui e definindo mais arestas, por exemplo. Vou criar uma nova camada aqui. Vou jogar esse lineart pra cima. Deixar ele com a certa transparência. Então, eu poderia, por exemplo, criar no meio termo, certo? Determinada iluminação. Vamos supor que eu quero mais ou menos nesse tom, assim. Essa iluminação aí, ela faria parte das transições, né? Então, vamos supor. Vou tirar essa opacidade aqui. E eu teria transições de luz. Algumas partes você pode fazer assim. Eu recomendo você fazer algumas partes nítidas e outras borradas. Você vai chegando no meio termo. Olha só. E aí, eu defino, por exemplo, nessa luz maior. Alguns nesses pontos aqui. Uma das formas aí pra você trabalhar seria essa, tá? Desse jeito, tá? Assim, fazendo essa suavização. Você pode jogar esse aqui até no topo, se você quiser, ó. Só pra fazer algumas transições mais suaves, tá? Aqui no cabelo dela também teria essa luz mais intensa. Nessa camada aqui. Dessa forma, assim, por exemplo. Deixa eu imaginar que seria aqui, assim, uma divisão do cabelo, né? Só ilustrativo mesmo. Mais ou menos assim. Só que no cabelo é mais suave. Mais ou menos desse jeito, tá? Então, a partir daqui, a gente já começa a ter algumas transições maiores de tom. Aí a gente tem transições bem rígidas e transições bem suaves, por exemplo. Você pode definir essas transições mais rígidas, mas ao invés de eu deixar nesse ponto aqui, eu vou deixar um pouco mais alto, assim, por exemplo. E aí a gente pode definir essa tonalidade aqui em algumas regiões, ó. Só pra dar um meio termo ali de iluminação. Aqui, por exemplo. E essa aqui ela pode ser até mais suave, eu consigo suavizar mais ela, vai ficar mais interessante. E agora uma mais clara, ó. Já já eu vou explicar isso sobre cores, tá? Preocupa não. Uma mais clara fazendo aqui um contraponto em algumas regiões, ó. Aqui, por exemplo. E fazendo esse complemento aqui em algumas partes, ó. Essa mistura, tá? Então eu tô trabalhando basicamente aí com uma paleta de cores só, duas cores, né? O vermelho e esse tom aqui. E fazendo essas transições. Então, pra fechar, a gente poderia utilizar uma mais clara um pouco. E essa agora, eu posso utilizar as transições bem suaves, até assim, só pra fazer um fechamento aqui, tá? E uma interação entre elas. Olha só. Vou fazer esses olhos melhor aqui, mais escuros assim. Pega esse tom. Só pra dar um fechamento maior aqui. Lembrando, isso aqui é só um desenho ilustrativo, né? Só pra você ter uma noção aí. Olha só. Tem pontos sem pintar ainda. Com mais cuidado e refino, a gente vai chegando em resultados até melhores. Poderia estabelecer aqui um fundo mais cinza. Vou trabalhar com esse aqui um pouco mais desfocado. Com uma desfocada nele, vou escurecer mais um pouco, só pra ter um contraste maior aqui. Pra ficar mais legal, ó. Olha lá, tá vendo? Já tem bem mais volumes aqui nessa personagem. Posso utilizar mais dessa tonalidade, por exemplo. Pra fazer aqui alguns ajustes, tá? Então você tem que se atentar nesses pontos, tá? De transições de valores. Você vai chegando aí em resultados mais legais. E aí você se atenta também. Eu recomendo você trabalhar com, primeiro, um treino com valores mais duros assim. Pra depois você fazer transições com valores mais suaves. Você chega em resultados mais realistas, né? Menos estilizados. Mas assim, fica a critério de cada um também. Então sempre em áreas, por exemplo, igual essa daqui do nariz, ó. Você vai ter alguns pontos mais escuros, tá? Não tem como. Então essa aqui vai ser mais escura. E vai ser mais... Quinas mais contrastantes. Por exemplo, nessa região aqui. Você tem essas quinas aqui. Essas bordas mais duras, tá? Que dá um resultado aí mais legal. Sobre essas bordas duras e suaves, também posso deixar uma aula aqui nos comentários pra você ter um entendimento melhor. Então a gente tem transições suaves. Vai ficando mais delicado. Vou mesclar isso aqui tudo pra mostrar. Olha só, caso eu desejasse começar a dar um realismo maior, eu poderia suavizar, por exemplo, um pouco dessa sombra, ó. Algumas você deixa bem rígido e outras você suaviza. Aqui, por exemplo, mais suave. Posso pegar esse tom aqui, nesse meio termo, deixar um pincel bem suave, com opacidade baixa e fazer essa transição aqui de tonalidade, tá? Mais sutil. Olha só. Aí você consegue... Vou mostrar aqui o antes e o depois. Olha lá, tá vendo? Fica mais sutil. E aí você pode adicionar um pouco do brilho, tá? Você fica mais livre aí pra adaptar. E aí você vai chegando em um realismo maior. Só toma cuidado pra não fazer demais, tá? Essa suavização tem que ter pontos mais duros mesmo, senão você deixa parecendo uma gelatina, tá? É isso aí que diferencia bastante uma ilustração profissional de um amador. Então, por exemplo, bordas duras estratégicas que tá faltando aqui, seria aqui nos olhos dela, por exemplo. Aqui embaixo, precisa muito. Uma separação maior aqui. Aqui vai ser um pouco mais escuro. E bordas bem mais escuras aqui pra fazer essa divisão, porque o olho dela tá sem peso algum, tá? Então, por exemplo, você vai ver o peso que esse aqui vai dar nos olhos dela. Quando eu defino melhor, ó, jogar esse tom de vermelho mais escuro pra não ficar tão contrastante, tão estranho. E se você jogar um brilho ainda, fica ainda mais perfeito, ó. Por exemplo, vamos supor que a luz tá vindo ali. Eu tenho esse brilho aqui em cima. Ó lá, o olho dela ganhou bem mais vida agora, ó. Ou antes e depois, tá vendo? Ele ganhou um fechamento maior. Então, assim, só um ajuste ilustrativo mesmo pra você ter uma noção melhor aí a respeito disso. O nosso terceiro pilar aqui seria, também mostrando um pouco dele enquanto eu tava falando desses valores. E o pilar das bordas. Vou colocar aqui arestas. Que são essas bordas duras e suaves aqui que eu mostrei, tá? E pra completar essa casinha aqui, esse chamo aqui da casinha, quando você vai fazer qualquer ilustração, se chama tempo. Tudo leva tempo, tá? Demora. E esse teto aqui, ó, quando a gente vai criar o teto aqui da nossa casinha, esse teto aqui se chama paciência, tá? Você não domina isso aqui, ó, em coisa de semanas treinando, não. Isso aqui são anos, tá? A ilustração leva muito tempo. Tempo, paciência, estudando esses pilares aqui. Então, por exemplo, pra cores, você pode observar aqui, vou até dar uma sacada a respeito de cores que você pode utilizar pra fazer complemento de iluminação. Pra cores a gente teria sempre essas combinações, você nunca vai utilizar, vamos imaginar que eu peguei esse vermelho, né? Eu recomendo você treinar, por exemplo, com tinta, tá? Se você tiver um entendimento aí sobre maquiagem, já vai te ajudar demais. E pintura também com lápis de cor, tá? Então, pra cores, quando a gente pega, por exemplo, vamos supor uma tonalidade base de pele. Vou elaborar depois, trazer aqui pro canal também uma aula específica disso. Mas uma base pra tonalidade de pele, normalmente, é nesse tom, tá? Que se for uma pele mais pálida, uma pele assim, por exemplo, vamos supor, vamos pegar um caso extremo de branco, né? Albino. Então, você teria os tons de sombra mais ou menos nesse tom aqui, e a gente traz as luzes aqui pra esses lados de amarelo, e vai depender também da interação com o ambiente. Às vezes você pode até utilizar azul nas luzes, depende de onde, né? Essa pessoa tá inserida. E se for, por exemplo, uma pele negra, a gente vai trazer mais pra baixo, né? Os outros tons. Essa aqui vai ser o tom de luz de iluminação mais intenso. Dependendo, vai ter até esses tons assim, avermelhados. Mas a gente vai trazer pra baixo. Então, quanto mais espalha a pele, mais pra amarelo a gente vai trazer alguns tons, tá? E quanto mais negra a pele, mais pros tons aqui de vermelho, aqui pra baixo, pro marrom, a gente vai trazer outros tons. Então, vamos supor, essa moça aqui, eu trabalhei com ela com tonalidade, por exemplo, morena, né? É uma pele assim, morena. E aí eu tenho esses tons médios, ó, trabalhados mais ou menos aqui. Então, eu joguei essas sombras aqui mais escuras, sempre utilizando pro tom vermelho mais saturado. Sombras, pra você utilizar as cores, normalmente, sempre são tons... Por exemplo, você tá trabalhando aqui com o amarelo. Imagina que isso aqui é... Já tem a barra aqui, né? Mas imagina como se fosse um círculo ou algo assim. Você sempre vai girar esse círculo, esse ângulo. Vou utilizar um círculo cromático aqui de exemplo. Então, olha só, naquele ângulo que a gente tem desse amarelo, você sempre busca girar ele no sentido horário, tá? Pra fazer as sombras. Então, vamos imaginar, eu tenho esse amarelo, as sombras dele, eu vou girar um pouquinho pra cá, por exemplo, bem mais saturado pra fazer as sombras desse amarelo, tá? Então, por exemplo, no vermelho, é um macete. Pra você fazer as sombras do vermelho, pra esse vermelho pegar um tom mais escuro, você joga ele mais pro lado do púrpura, assim, e dá uma escurecida, tá? Dependendo se você chega em resultados mais legais. Você pode jogar uma sombra azulada no vermelho, vai dar um peso maior do que sombras pro lado do amarelo, porque o amarelo é uma cor luz muito intensa, tá? Então, sombras de verde, você pode jogar essas sombras desse verde pra um lado, por exemplo, de laranja escuro, tá? Funciona muito bem. Explicando assim, é um pouco estranho, mas na prática, se demanda, assim, muito estudo de cor, né? E muita prática pra você entender direitinho. Então, por exemplo, nesse tom aqui, pra utilizar desse tom de sombra, eu vou jogar pro tom do vermelho alaranjado, olha só, ele desceu, tá vendo? Pra eu utilizar essas sombras aqui mais escuras. Você pode utilizar também elementos combinando cores, pra sombras, utilizando cores que tem um reflexo, né, no ambiente. Então, vamos imaginar que ela tá exposta num lugar, que teria uma janela, alguma coisa assim. Você pode combinar cores, por exemplo, retornando aqui o círculo cromático, eu teria mais ou menos esses tons aqui da pele, certo? Esses tons aqui. Eu poderia utilizar cores complementares, né? Cores opostas desse lado aqui, pra fazer só um balanço, tá? Pra fazer um contraste. Então, vamos imaginar que eu desejo criar, vamos supor... Vou pegar esse tom aqui. Vamos supor que eu desejo criar algum contraste de iluminação desse lado direito dela. Então, eu poderia aplicar... Vou deixar a opacidade baixa. Eu poderia aplicar determinada coloração aqui nessa região, com um tom azulado, só pra dar um contraste de um balanço de tons pra enriquecer, sabe? Então, eu poderia enriquecer isso aqui com esse tipo de tonalidade, ó. Só pra dar um tom aí diferente, tá? Dar um balanço aí diferente na sua composição. Você pode trabalhar com ele mais escuro. Aí você faz o quê? Você desce aqui pra um verde mais escuro. E em partes mais claras, eu poderia descer, por exemplo, ou subir, né? Pra tons mais azulados. Então, vamos supor... Aqui eu vou fazer mais luz, vou jogar pra esse tom. Aí aqui, como eu já tinha definido os valores, eu posso trocar simplesmente pro modo color. Olha lá. Aí ele vai aplicar só a cor. Na verdade, matiz, né? Posso trocar só pra matiz. E ele vai aplicar só a matiz desses tons, pra fazer esse contraponto aí de iluminação. Olha lá. Você faz uma mistura, você gera um contraste mais interessante pra não ficar só cores chapadas. Você joga um pouquinho dessa pigmentação azulada na pele. Chega em resultados muito legais. Então, basicamente, tá aí, tá? Esses pilares principais. Formas, valores, essa noção de cores e arestas. Mas, talvez, eu posso até considerar trocar, né? As arestas viria aqui, do lado dos valores. Você imagina a forma primeiro, depois os valores. As arestas conectadas com esses valores e, por fim, as cores, tá? Então, basicamente, é isso. Então, eu agradeço demais. Interessado de ser meu aluno e ter um domínio aí completo de pintura digital. O link do meu curso tá na descrição, tá? São mais aí de 45, 50 horas. Te ensinando, desde o básico, desde a sua definição de estilo, até ilustrações de realismo, hiperrealismo, questão de texturas, elementos de cenários, tá? Personagens, composição, cor. Realmente, é um curso completão. Fora isso, também, eu leciono no suporte online, tá? Se você precisar, você tem o suporte online. Você fala diretamente comigo. Não tem funcionário, não tem terceiro, não tem... Três dias de demora, quatro dias pra te responder o e-mail. Eu sempre respondo, no máximo, em 24 horas. E o suporte online, às vezes, eu respondo, por exemplo, no WhatsApp, eu respondo em duas horas, três horas, às vezes, no mesmo dia mesmo. E eu tô sempre atualizando, tá? Eu sempre trago aí mais informações, mais conteúdos, pinturas aí em tempo real, vídeos aí de três horas, quatro horas, cinco horas, fazendo ilustração. Então, chega de merchan. Eu agradeço demais, tá? Se você se interessa, confere aí. Se você tiver dúvidas, pode me chamar no Instagram também, ou comenta aí abaixo que eu respondo. Eu agradeço demais. Brigadão. Interessado também em apoiar o canal. Considere ser membro, tá? Tô oferecendo diversas vantagens e adiantando centenas de vídeos aí pros membros, tá? E também a possibilidade de fazer o download de duas artes por mês em tamanho 4K. Então, valeu. Brigadão. Sucesso. Se tiver gostado, deixa o joinha. Se inscreve se não for inscrito.